Olé, menor, onde é que eu posso comprar um gift card pra ficar gemadão no meu From Fire? Nurei dos Coins, link na descrição. Nuzer, pela horde, só força. Oi, eu sou o Pabllo. Não, não é Tairone. Eu sou a Unipa. Eu sou a Tasha. E meu nome é Alce. E eu sou o Domingos. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar sua partida. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar o tempo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. E quanto mais você algo me dizia. Vai tá apaixonado naquele pique. Oba, chique. Fala, pessoal da beleza. Eu sou o Domingos FF. Tres eram mais um vídeo pra ficar meque. Fala, meus camaradas. Vocês estão pela horde, rapaz? Bem louco. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Certo, troca da nossa saga aí. Testando essas novidades insanas que a galera tá trazendo, negão. Você tá ligado, né, rapaziada? Mano, você viu o vídeo de ontem. Você tá ligado que a gente conseguiu despertar essa lenda aqui. O Homem da Explosão. Pega a live station. Vou colocar aqui, ó. Personagem. Até ele fala. Pensa então, ó, ó. Boom! I'm Explosive. O cara é explosivo, tá? O cara é explosivo. Álvaro. Acabou com explosivo. Mano, vocês podem ver que a gente tá level 2 com ele aqui, né, velho? Eu tava procurando. Eu falei assim, ué, como é que eu vou upar esse trem pro level 6? E, mano, só jogando com ele, tá ligado? Tô, ó. Pra upar. Então é por isso que a gente vai jogando essa ranqueadinha com ele. Demorou, rapaziada? Por enquanto aí. Até a gente, né, botar ele level 6. Aí o trem vai ficar bom mesmo, né, doido? Deixa uns comentários aí. O seu personagem Álvaro já é level 6, mano? Tá louco? A garana tirou esse negócio de upar, né? Agora tem que ser na raça mesmo, jogando com o bicho. Dá pra upar agora o personagem. Eu falei, ué, não é possível. Como é que... Por que eu não tô conseguindo upar? E é por isso, mano. Você tem que jogar, 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 jogar. Conseguir experiência. Aí assim você vai subir no personagem, tá ligado? Mas olha só. A gente já conseguiu despertar ele aqui, né? Explosão de nervos. E, velho, agora é o seguinte, tropa. Eu tô com umas técnicas aqui que eu tava vendo no YouTube, rapaz. Que dá pra fazer com esse personagem menino. Pensa num personagem que dá pra ficar roubadinho, rapaziada. Não. Rapaz, vai segurando aí. Já deixa o like na moral, tropa. Pega o seu rango. Pega alguma coisa. Porque o vídeo de hoje tá calibrado. Tá explosivo. Gente, parece que chegou mais eventos aqui agora. Peraí, quiz esportivo. Olha, rapaziada. Chegou, mano. O quê? Quiz explosivo. Hã? Pega lá a visão, filho. Assisti animação. É, mano. Essa animação ainda não tá disponível pra mim, tá ligado, tropa? Porque eu tô vendo esse negócio cedo. Aí não tem como ver, né? Mas se liga. Você pode responder as perguntas quatro vezes ao dia. Responder a pergunta, ganha presente. Tá vendo, louco? Ó, vamos clicar aqui na cara do Romero. Beleza, 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 beleza. Vamos lá, louco. Começando um quiz aqui agora, rapaziada. Momento inteligente do vídeo. Vocês vão fazer um quiz comigo também. Deixa os comentários aí na reposta, demorou? Ó, uou. Eu nunca imaginei que uma estrela do pop seria perseguida por assassinos. Capela é bem mais famosa do que eu imaginava. Um atirador de elite chamado... Ah, já entendi isso aqui, ó. Tem que recolocar esse negócio no parênteses com as opções que tá ali. Oxe, atirador de elite? É claro que é o Romero. Ó lá, ficou o B aqui. Mas eu pareci nozar com a minha granada. Eu acho que é granada, né, rapaziada? Tá ligado? B e D. Vamos lá. Não tem como assistir ainda, rapaziada, porque o vídeo não foi lançado, tá ligado? Algum... Ué? E eu achei que ia ter umas recompensas melhor. Garena quer que eu gasto meus neurônios aqui respondendo os negócios pra dar só isso, é, Garena? Oxi. É só isso. E aí, vamos pro nosso elemento aqui, ó. Se a gente pegar isso aqui, a gente ganhar três salinhas personalizadas. Se a gente pegar mais essa caixa, ganha... Beleza? Prancha... Eita? Prancha da... Ó, aposada. Diferenciada. Gostei. E se pegar a última caixa, ganha uma roupa, um conjunto. Aí eu vi vantagem, esses eventos aqui tá miota. Tem até essa sala 24 horas aqui em cartão infinito. Oxi. Isso aqui compensa, eu vou doido. Mano, se liga só, tropa. Vamos coletar aqui. As missões são de básica, né? Eu sobreviver, jogar partida, causar 8 mil de dano. É tranquilo. Ó, a Garena, nós vamos ter um token royale aqui, mas... Não vou nem tentar, porque já tá ligado como é que é a minha sorte com a Garena, né, mano? Se liga só, tropa. Vamos desinfluir de todo o potencial do Álvaro despertar, que a gente despertou. A gente vai fazer o quê, mano? Pega lá, Visition. Vou cá, que pet. Oxi, rapaziada. Vamos usar o pet aqui agora, Babuíno, mano, pra conseguir jogar a granada longeão, louco. Isso que eu queria testar também, ó. Se liga, lançando a Braba. Distância ao lançar granadas, parede de gel, grana de luz, aumenta. Vamos equipar aqui, louco. É, pra quem não entendeu, esse é o nosso pet, Jorginho. O Babuíno que tem o poder de lançar a Braba, mano. Ele consegue... Aumenta o poder lá de 30% pra lançar mais longe. Então, velho, esse personagem vai ser bom. Vai combinar com o Álvaro, que, né, é de granada. Doido, que comecem um estéril, um estéril. Timexplosive. Qual é, pessoal? Tá me ouvindo aí? Pela tudo bem, tudo bem. Pela ótima. Visão, terça-feira. Poxa, os caras estão do mesmo aqui. Eu tenho três. Eu tenho que ser batalhado muito mais pra vocês, galera. Eu tenho que ser. Oxi. É o quê, rapaz? O que você liga seu fome, pai? Bora pra Cosmos. Qual é, meu camarada? Eu vou meter bala, doido. Ah, eu quero ver. Mano, você tá ligado. Eu me depeste em prêmio pro Brasil, ok? Eita, pega. Tô dando um monte de gente. Ih, lascou, lascou, lascou. É mais de um squad, rapaziada. Vamos na atividade, atividade. Pessoal, pessoal. I'm explosive, ok? Se puder achar a granada aí, mano. Já passa pro pai. Ai, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Que lá é meu clônico. Eu tô ligado. Ah, tá. Ai, mano, eu morri. Hum, então eu sortei bem na hora que o cara tava aqui. Caraca, já não começamos bem, velho. Ixi. Nossa, velha. Vai ter mais não. Eu sei, velho. Vai fora, é só tá você pra mais. Alguns momentos depois. Beleza, cai. Rapaziada, mano, eu mutei aqui pra conversar com vocês. Loco, esse patch aqui, o babuíno, né, rapaziada? A habilidade máxima. Será que a granada corrosiva também dá pra jogar longe? Vamos ver, mano, ó. Será que eu consigo jogar daqui pra lá? Velho, já vi uns caras fazerem isso no contra squad. Vamos ver, ó. Vou tacar daqui pra lá. Ó, taquei. Nossa, achei que ia mais longe. Vou ser sincero. Agora não sei se aumentou a distância, rapaziada. Hum, já fiquei na dúvida, né, filho? Já vi um monte de maluco tacando a bomba lá, não sei na onde, rapaz. Ó, taquei ali a granada. Mano, vamos ver, vamos ver. Vamos procurar mais granada aqui e ver de qual é que é esse personagem com essa habilidade aqui do patch. Velho, vamos procurar uma granada explosiva pra fazer esse teste, demorou, rapaziada? E ver qual que é a distância que a gente consegue, né, usufruir desse potencial do álvaro despertar, o granadeiro. É, mano, os caras não estão falando nada aqui agora, rapaziada. Mas, mano, vamos coisar aqui. Eu acho que eles estão todos na mesma casa, tá ligado? Então os caras não vão ligar o microfone ali muito, né? Mas dá nada não, rapaz. Dá nada não. Vamos mostrar que a gente é um jogador solo. Aí a gente consegue lidar. As granadas. Granada, granada, granada. Não. Mano, vamos ficar aqui no gás mesmo. Só pra gente pegar umas granadinhas. Demorou, tropa? E lá vamos nós. Vum! Eita, deuda. Beleza, beleza. Mano, é o seguinte, ó. Ficamos, seguimos, deixa eu ver aqui, duas granadas, certo? Tô com duas granadas aqui na mão. E olha só, véi. Eu acho que antes não ficava assim, tipo, esse raio amarelo, tá ligado, rapaziada? Acho que esse raio amarelo é porque a granada tá muito, né? Eu acho que é a habilidade do personagem, mano. Ó, se liga. Quer dizer, personagem não, né? O do pet, rapaziada. Porque tá amarelo, mano. E o personagem, ele divide a granada em três, né? Vamos ver, vamos ver. Daqui eu consigo acertar lá. Vamos colocar minha porta assim, ó. Taquei. Hã? Olha isso. Que isso, doido? Uxi, fui bem pra trás. A habilidade do Jorginho é real, rapaziada. A habilidade do Jorginho é real. Jorge, nossa babuína aqui, rapaziada. Esse aqui, esse é a rainha amarela, o poder dele, certo? Vamos ver se a gente acha mais granada ainda, tropa. Pra fazer o estrago, né, velho? Porque essa granada aqui, ela se multiplica, né? Deixa eu ver aqui. Se eu tacar agora a granada, chegar perto dela. Calma. Olha lá. Isso, mano. Ela virou um monte, ela virou um monte. Beleza, tropa. Perfeita, mano. É, eu queria ter testado nessa partida aqui, mas, mano, essa partida só tinha bot, tá ligado, tropa? E, mano, nem valeu muito a pena. A gente deu buiá lá, pá. Mas, rapaz, eu decidi começar a outra, tá ligado? Porque, pô, eu queria ver o que esse personagem era capaz de fazer, mano. A lonjura, a distância, o que que dava pra fazer com essas granadas, velho? Misericórdia, 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 misericórdia. Lá ele! Agora você vai conhecer o latrel, viu, meu amigo? Andar de cadeira de roda, hein? Não ainda. Ó, caiu um squad pra cá, rapazera. Boa atividade, atividade. Hum, nessa casa aqui, tem nada. Calma, calma, calma. Vou ver se eu acho uma arma que eu tiro da louco. Ó, já achei a chave do barracão, louco. Como é que? Você levaram o lija preto aí, mano? Não. Não tem ninguém. Tá aí na frente, aí. Tem, né, meu amigo? Já viu o cara? Decapa nele. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Na casa marrom, ó. Boa, leitei. É isso, troca. Na sua drag. Latrel, caputou mais um já. Ah, ele deve entrar de cadeira de roda. Hum, tá ligado. Ó, aquele aí não vai nem... Ei, velho. Ei, velho. Se vocês acham umas granadas, vocês falam pra mim, rapaziada? Chau o quê? Granada, eu desportei aquele personagem, tá ligado? Explosivo? Não, óbvio. É, agora ele faz três granadas. Eu tô usando o Jorginho aqui, que é o meu pet, tá ligado? Aí dá pra jogar de longe a granada. Nada aqui pra ele foi o que pode. É fazer uns testes aí agora que é boloso. Vamos ver. Até agora eu não achei arma, você acredita? Oxi, nenhuma ainda? Não é no segundo mesmo. Vamos fazer um teste. Será que tá aqui? Ô, Vini, ô, Vini, você tá vendo aí, Vini? Será que tá aqui? Eu consigo jogar lá no cedeiro? Vamos ver. Tá aqui. Deixa eu ver. Como é que é, rapaz? Cara, eu consigo. De boa, ainda mais um. Salvando aqui, ó. Mais elétrica aqui, ó. Vocês conseguem também normal sem habilidade do pet? Dessa distância consegue. Agora, meus trancês não conseguem, né? Não, eu quero ver o que muda. Salvando aqui, ó. Salvando, salvando, tô indo, tô indo. Nossa, bem pertinho. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Olha pra cima, mano. Olha pra cima. Não é possível, rapaz. Salvaram, mano. Salvaram, vou voltar. Vou voltar antes que eu caia aqui. Sem gelo ainda, sou louco. Olha o caído do que tu quiser. Pô. Capra não cai de tuk-tuk. Ah, mentira. Eu tomei capa desse jeito. Nossa, agora foi muito... Zé Kill, doido. Foi muito Zé Kill. Tá chegando cara, viado. Faz a boa, mano. Faz a boa. Tá chegando cara. Já tomou capa já? Não, vou ficar aqui nesse... Vê se ele dropa moedas e faz a boa. Vamos ver. Olha, ó. Chegou sem moeda. Chegou sem moedas. Morri, né? Eu acho que a Lili vai cantar. Ah, vai tomar no banho, velho. Olha isso, cara. Que ridículo. Calma, calma, calma. Vai, dropa moeda, dropa moeda. Aí, dropou, dropou, dropou. Será que eu fico aqui mais um pouquinho? Na esquerda, viado. Tô rindo logo. Eu vou salvar nós dois. Vou meter o pé, vou meter o pé e salvar o seis aqui. Relaxa. Eu acho, né, que eu vou salvar. Ah, mano. Os caras brincou. Será que me vira? Me vira. Assim, os caras estão nele? Esses caras estão no king, velho, velho. Vai tomar lá de cima, velho. Boa. Vai, vai. Agora você joga o zoom logo. E aí, olha aí que vai jogar. Olha lá, aí. Ah, briga não. C-C, tipo. Nossa, me deu só uma, viado. Ah, eu vi, não dá pra salvar nós dois, viado. Caraca, devia ter capotado esse cara logo. Devia ter capotado ele. Vocês são um outro aí? Devia ter capotado aquele cara ainda quando eu tive a chance mesmo, eu vou doido. Bem, matropa, continua, rapaz. Deixa nos comentários algumas sugestões do que dá pra fazer com esse personagem. Mano, dá pra fazer várias paradas. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.